Toda vez que você envia bitcoins, você deve pagar uma taxa de transação aos mineradores, em troca deles garantirem a integridade da rede. Mas e se essa taxa de transação for maior que o montante que você quer movimentar? Então assista esse vídeo até o final, que hoje eu vou falar um pouco sobre dusting, e sobre a importância de gerenciar os seus Utexols para não correr o risco de ter saldo congelado na rede. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre dusting, que basicamente é aquele montante bem pequeno que pode acabar ficando na carteira, se tornando inviável de ser gasto. Então já deixa o seu like e inscreva-se no canal caso ele não seja inscrito, que isso me ajuda muito a trazer esse tipo de conteúdo. Antes de mais nada, eu também vou deixar aqui no card e na descrição um vídeo onde eu explico que é um Utexol, ou um Spend Transaction Output, e outro onde eu ensino como você pode gerenciar na prática utilizando a Sparrow Wallet. Então eu recomendo vocês também assistirem esses dois vídeos para entenderem bem o que eu vou falar aqui para frente. Então sem mais enrolação, eu também já fiz aqui no canal um vídeo ensinando a utilizar a Mempool, mas para acompanhar a taxa de transação não tem segredo. Então é só a gente conferir aqui em cima, né? Então a gente vai poder ver aqui a taxa média, a taxa alta e a taxa baixa. Então a gente vai ter uma prioridade baixa aqui de 8 satis por byte, uma prioridade média 9 satis por byte, e uma prioridade alta de 10 satis por byte. Então já explicando basicamente de uma forma clara para vocês, né? O que é Dust, vamos supor que toda vez que você fosse fazer uma transação de Bitcoin, mesmo que você não tivesse uma prioridade, você teria que pagar 77 centavos de dólar. Então vamos supor, num caso hipotético, que você tivesse 50 centavos de dólar na carteira, já acabaria sendo inviável gastar esse montante. É bem difícil hoje em dia, né, alguém enviar um montante desse nível, por exemplo, 10, 20, 30 satoshis, porque é um montante realmente muito pequeno. Mas outro detalhe que vocês têm que se atentar é a questão de endereços de troco. Então eu expliquei no vídeo onde eu ensino, falo mais sobre o TechSouls aqui no canal também, essa questão de endereços de troco. Então vamos supor que você vai enviar... O Bitcoin vai funcionar basicamente como uma nota. Vamos supor que você vai gastar uma nota de 100 reais. Você não tem como rasgar um pedacinho dela para gastar se você tem que gastar, por exemplo, 99 reais. Não tem como rasgar um pedacinho para você e ficar esse pedacinho para você. Você vai ter que dar toda essa nota e você vai receber consequentemente 1 real de troco. No caso do Bitcoin, esse 1 real de troco entraria numa outra carteira. Então vamos supor agora que a taxa de transação está na faixa dos 2,50. Você movimentar esse 1 real de troco acabaria se tornando inviável. Então toda vez que você for gastar de um eventual TechSoul, ou você consequentemente acaba gastando todo ele para não deixar esse endereço de troco preso na rede, ou você acaba gastando outros o TechSouls juntos para acabar deixando um montante maior de troco e acabar tornando viável gastar esse endereço de troco. Falando assim, pode acabar ficando meio complicado, mas se vocês assistirem esses dois vídeos que eu mostro mais na prática, vai acabar ficando mais claro. Então, basicamente, as medidas que você tem que fazer para evitar um Dust é não enviar e receber pequenos montantes na blockchain on-chain. Então, quando digo on-chain, seria na blockchain original do Bitcoin, uma carteira on-chain, uma carteira fria, uma cold wallet. Então você não vai enviar eventualmente lá 1 real, 2, 3 reais. Então o que você pode fazer? Utilize layer 2. Você pode utilizar uma liquid, uma light, para ir juntando nessas layers 2. E quando juntar um montante considerável, você manda tudo isso de uma vez para um chain e faz, digamos assim, já essa consolidação. Então você não vai ter o risco de deixar pequenos montantes presos. Porque se eventualmente você vai comprando pequenos montantes, ou eventualmente, vamos supor agora, você vai colocando 50 reais toda semana em Bitcoin on-chain mesmo, e precisa de uma emergência. E nessa emergência, eventualmente, a taxa de transação subiu para 300 satos por byte, que é uma coisa que já aconteceu, não está longe de acontecer novamente. Então poderia acabar se tornando inviável você gastar parte desse valor numa emergência. Então o ideal é, se você precisa de uma liquidez maior para pequenos montantes, e você precisa movimentar isso, é utilizar layer 2. E eventualmente, no futuro, consolidar tudo de uma vez só para uma direção chain. Outra coisa também que é importante a gente falar nesse caso de dusting, é a questão de dusting a taxa. Basicamente, né, isso acontece mais com carteiras que têm muito Bitcoin. Isso acontecia também no passado, quando agentes mal-intencionados, né, ficava comprando na Manpool, mas basicamente, dusting a taxa, um dusting a taxa, né, consiste em enviar um pequeno montante para determinada carteira e rastrear, né, essa cadeia de transações posteriores para acabar doxando determinados dados. E geralmente, hackers, né, e outros agentes mal-intencionados acabavam fazendo chantagem, né, ou alguns outros tipos de ataques de energia social, para consequentemente, né, pegar dinheiro, alguma coisa do tipo, de quem eles fizeram esse, digamos assim, esse ataque dusting. Então, eventualmente, na sua carteira, né, se eventualmente você expõe, acaba expondo o seu endereço, ou acha que seu endereço acabou vazando, também evite consolidar um endereço que você não sabe do nada do que apareceu para a sua carteira. A não ser que seja uma carteira que você deixou exposta, né, óbvio que você queria receber doação. Mas na sua carteira, digamos assim, que você tem lá uns 10 Bitcoins, se aparecer uma poeirinha lá, evite, né, consolidar tudo isso para um montante. Deixe lá no endereço que apareceu e evite até movimentar o máximo possível isso. Então, resumindo, para evitar um dusting na carteira, que é a principal coisa que pode fazer você realmente não perder Bitcoins, né, porque não vai estar perdido, mas vai estar congelado, é evitar, né, digamos assim, deixar endereço de troco, ou seja, se você tem que gastar lá 1, você tem que pagar 0.999 Bitcoins, e você só tem 1 Bitcoin na carteira, né. Nesse caso, é um endereço de troco grande já, mas se você tivesse 999999 e precisasse, e tivesse só 1 Bitcoin na carteira, o ideal, né, seria ou utilizar um ou outro TechSol junto, né, ou utilizar alguma outra medida, utilizar de outro endereço, para evitar, né, deixar esse dust. A não ser que você não tenha realmente um problema com isso. Existem algumas outras medidas, né, por exemplo, tem um aparelho, mais pra frente, pretendo trazer aqui no canal, o Open Jimmy, que se você utiliza, por exemplo, ele com uma, não é o ideal como hard wallet, mas você não corre o risco de ter um dust. Mesmo se você deixe um único satoshi lá, você sempre vai conseguir movimentar. Então se você tiver interesse em vídeos sobre esses hardwares, também podem deixar aqui nos comentários. Então se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, e considere se tornar membro por apenas 7,99 por mês, pra ganhar diversos benefícios, e acesso a conteúdos exclusivos. E qualquer dúvida ou sugestão, é só deixar aqui nos comentários. Tchau, 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 tchau.